Olá pessoal, então nós vamos instalar aqui uma da Recover nova depois do acidente, esta está amassada e vamos colocar uma nova. Aconselhamos a colocar parafusos novos com cola de parafuso e vamos colocar aqui o modelo zombie. Vamos colocar aqui um gasket novo da James, este aqui é um de papel e silicone de alta eficiência, são os melhores. E então vamos retirá-la. Aconselhamos aqui, a moto tem que ficar sempre nivelada, sempre a direito, a prumo. Podem usar um cavalete ou um macaco hidráulico. Vamos a ver se o gasket é o correto. Sim, é o correto. Vamos limpar aqui com papel a parte do primário, onde leva a da Recover e vamos colocar a da Recover 9. É um processo simples, não tem nada que saber, podem fazê-lo em casa. Os parafusos devem apertar devagar e não precisam de apertar muito. É só mesmo ao ponto de encostar, porque o levantante vai fazer o resto. Ligam a moto, deixam-na trabalhar um bocado e fazem uma pequena inspeção para ver se estava a dar o áudio da primária. Basicamente é isso. Esta era a antiga, depois do acidente, ela ficou toda empenada e arriscada, portanto vai para o lixo agora. Podem fazer isto em casa, na boa. Mais uma vez obrigado por terem assistido e sigam o nosso canal. Façam like, comentem, alguma dúvida. Estejam à vontade. Obrigado. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal